Fala pessoal, Carol da Cozinha na Caixa mais uma vez com vocês, tudo bem? Dessa vez eu vim aqui fazer comidas típicas mexicanas pra vocês. A gente vai fazer chili e guacamole. Eu particularmente adoro essas receitas. São receitas fortes, empoderadas e com muito sabor. Eu espero que vocês gostem e compartilhem esse vídeo maravilhoso com todo mundo. Obrigada! A primeira coisa que a gente vai fazer é você cozinhar esse feijão aqui na panela de pressão. Tem aqui um copo americano, feijão carioca. Vou colocar água. E ligar no fogo baixo. Aí pra dar mais sabor a gente vai colocar umas duas folhinhas de louro pra cozinhar junto aqui. E vamos fechar ele na pressão até ele dar o ponto ideal pro nosso chili. O feijão já cozinhou, já tá no ponto que eu gosto, bem molinho. E agora a gente vai reservar ele aqui, deixar ele esfriar um pouquinho pra depois usar ele no nosso chili. Então a gente vai deixar aqui, pra começar o chili, no fogo baixo panela. E vamos colocar o bacon, porque aí ele vai soltando a gordura. E a gente vai usar esse fundinho do bacon pra começar a construir o sabor do chili. Agora que ele já deu uma suadinha aqui, ó. Eu vou reservar esse bacon e a gente vai usar esse fundo pra dourar a nossa cebola. Vamos reservar aqui na fundoquinha, ó. Depois a gente vai voltar ele aqui. Agora a gente coloca uma cebola média picada, bem fininha. A cebola vai soltar um pouco de água e a gente vai aproveitar esse fundo bem saboroso do bacon aqui na panela. Como o bacon tava bem magrinho, nós podemos colocar um fiozinho de azeite aqui pra ajudar ela a caramelizar e ficar bonita. Também um pouquinho de sal, pra ela dar uma suadinha, perder um pouquinho da água. Ó, aqui eu tenho quatro dentes de alho e eu vou fazer uma pastinha de alho e sal. Vou macerar ele aqui. E vou colocar essa pastinha junto com a cebola aqui, ó. Agora ela tem que dourar junto aqui, pra não ficar aquele sabor de alho cru, né. Eu gosto de pôr o alho sempre antes, pra ele dourar bastante e ficar bem gostosão. Vou colocar uma pimenta dedo de moça. Eu tirei quase toda a semente dela, porque eu ainda gosto dela um pouquinho ardida. Vou ressalgar um pouquinho aqui e a gente vai construindo o sabor tudo na mesma panela. Agora eu vou colocar um pimentão vermelho e um verde. Os dois bem pequenininhos eu coloquei aqui, picadinhos bem finamente. Agora a gente abre assim um espaço aqui no meio, ó. E vamos colocar a carne moída. Eu escolhi o patinho pra fazer essa receita, porque é uma carne moída que eu gosto. Eu acho magrinha e não interfere tanto no sabor da receita. Então, vamos lá. Tenho 500 gramas de carne moída aqui. Vamos ver se vai precisar de tudo. A gente vai com a ajuda da colher, ó. Tentando encostar o máximo de carne moída na panela possível. E vamos deixar agora quieto desse jeito aqui por um tempinho. Pra ele pegar realmente no fundo e a carne ficar bem douradinha. Depois a gente mexe e tempera essa carne. Agora que ela já tá soltando um pouquinho de água aqui, a gente já vai começar a mexer ela. Vou colocar um pouco de sal aqui. Não muito, porque eu já coloquei no alho. E um pouco de pimenta do reino. E agora vamos mexendo ela aqui, ó. A panela também vai mexer. Tá vendo como ela dá uma douradinha embaixo? É isso que a gente queria. Ele vai construindo um sabor maravilhoso desse chili maravilhoso também. E agora que eu quero que essa carne cozinhe, eu vou colocar um tomate com semente e tudo aqui, pra que solte a água e ela cozinhe devagar. Vamos colocar também pra cozinhar junto aqui, ó. Duas colheres de sopa de extrato de tomate. Na verdade, esse aqui é molho de tomate, porque eu não tinha extrato de tomate. Mas usa extrato que dizem que fica melhor. E eu vou voltar o bacon aqui, ó. Nosso amigo bacon. Também pra cozinhar junto e agregar mais sabor pra nossa receita. Agora que os ingredientes já cozinharam todos juntos aqui, o sabor já tá bem agregado, bem saboroso. Eu já provei o sal, corrigi o sal, tava faltando um pouquinho. E eu adicionei o segredinho maroto aqui, ó. Coloquei um pouquinho de barbecue pra trazer um pouquinho mais do defumado. E aí ficou no ponto de bala. Agora eu vou colocar a estrela da noite, feijão. Vamos lá. Feijão que a gente cozinhou na nossa panela de pressão. Vou colocar e vou vendo quanto que vai ficar bom, tá? Não garanto que eu vou pôr tudo isso aqui não, que... sei lá, né? Vamos ver. Ó, duas colheres e vamos mexer. Me acompanhem. Por isso que eu gosto de deixar o feijão bem cozido, que eu acho que fica mais cremosa a receita. Se você deixa o feijão no ponto, fica aquela coisa seca, né? Vai do gosto, né? Eu prefiro assim, ó. Agora eu vou deixar ele dar uma apuradinha aqui. Não coloquei todo o feijão, porque eu acho que tem que desequilibrar mais pro lado da carne do que do feijão. Mas aí o tiro é seu, você faça do jeito que você achar melhor. E vou deixar ele dar uma combinada aqui com a carne, cozinhar lentamente. E depois eu volto pra mostrar pra vocês como ele vai ficar belo na nossa mesa mexicana. Gente, agora a gente vai fazer a segunda parte da nossa refeição mexicana, que vai ser o guacamole. Então vamos começar aqui com o abacatão. Pode ser também o avocado, né? Quando a gente dá uma amassadinha nele aqui, ó. Meu Deus. Peraí. Tá duro, hein? Deus meu. Vou falar em outra língua. Quer dizer, como é que se diz? É espanhol. Vou falar em espanhol pra ver se... Deus me domina. Agora com o abacatão já bem amassadinha, a gente coloca uma pimentinha malagueta bem picadinha. Se você gostar, né? Se não gostar, é obrigatório. Nada nessa vida é obrigatório. Aí coloca um tomate bem picadinho também. Uh, uau! Até eu assistei. Aí, ó. Espreme o suco de um limão aqui. Agora a gente só tempera aqui, ó. Com um pouquinho de sal. Agora é só finalizar aqui, ó. Com um pouquinho de salsinha bem picadinha. E misturar tudo. Daí você prova o sal. Vê se tá legal. E serve com uma tortilha que fica maravilhoso. É muito bom. Pessoal, essas foram as nossas receitas de hoje. Guacamole e chili. Olha que delícia que fica pra você fazer um jantar ou um almoço super especial. Legal, né? Gostou? Então curte, comente e compartilhe com os seus amigos, ok? Um abraço e espero que você seja muito feliz.